Ministério Público determina a reconstrução de alça de acesso que liga duas rodovias em Ribeirão. O especialista fala em falta de planejamento e mais custos para o Estado. Um outro trecho da mesma rodovia ainda preocupa moradores do Jardim Nova Aliança pelo excesso de acidentes. O Ministério Público ajuizou uma ação civil determinando que a Artesp reconstrua a alça de acesso que liga as rodovias Antônio Duarte Nogueira e Antônio Machado Santana em Ribeirão Preto. Dados levantados através de laudos técnicos deram à promotoria informações de que muitos acidentes estariam acontecendo em decorrência desta curva acentuada. O autor da ação, o promotor Sebastião Sérgio da Silveira, pediu ainda a implantação de melhorias na sinalização em até 60 dias. O excesso de veículos na área nos horários de pico já foi alvo de muitas reclamações. A alça é muito utilizada por motoristas de Sertãozinho e outros municípios, além de ser usada como acesso aos bairros da zona leste da cidade. Este advogado especialista em trânsito diz que a falta de planejamento agora vai gerar mais custos para o Estado. Se pararmos para analisar, é uma rodovia que em dados horários dentro do município acaba se tornando uma avenida, uma avenida comum por conta do número, do fluxo de veículos. Então faltou um planejamento. O que teria que ser instalado ali seriam mais sinalizações. A velocidade reduz muito bruscamente, de 110 para 80, e já vem com um radar. Isso também pode ocasionar acidentes, além de afunilar. De duas faixas vira uma. Um outro ponto da rodovia Antônio Duarte Nogueira também tira o sossego de muita gente. E o alto número de acidentes continua preocupando os moradores do Jardim Nova Aliança. Há dois anos, eles pedem a redução do limite de velocidade neste trecho, que dá acesso ao Anel Viário Sul. Estudos já apontaram que o excesso de velocidade de quem sai da pista e entra no bairro tem sido a causa de muitas batidas por aqui. Em 2016, foram 117 acidentes, com 61 feridos e 3 mortos. Em 2017, nos três primeiros meses, foram registrados 15 acidentes, com 10 pessoas feridas e uma morte no dia 27 de março. Para este morador, os números provam que o local é perigoso e que mudanças precisam ser feitas na área com urgência. Nós já fizemos 12 solicitações à Via Norte, pedindo estudos para alteração na velocidade. Porque só nesse trecho dessa rodovia que a velocidade é 110. Nas outras rodovias administradas pelo Estado, todas elas têm velocidade máxima de até 90 km por hora. Já houve um contato anteriormente entre moradores, Via Norte e Artesp, para que houvesse um acordo e que o limite de velocidade na área fosse reduzido. Mas ainda não há prazo e nem garantia de que a medida será aceita. O Ministério Público pode ser também uma saída para os vizinhos que buscam o fim do caos na área. Em áreas urbanas, a velocidade deve ser reduzida, como é na Ianguera, no trecho norte. Ali é reduzido para 90 km por hora. Poderia acontecer o mesmo num trecho sul também. Isso pode virar um grande problema no futuro? Eu acho que já está virando. A gente nota que já houve até arrastão naquela alça de acesso por conta do congestionamento de veículos parados, aguardando uma ocasião para entrar na avenida. Então, sem dúvida, faltou planejamento. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Artesp informou que prestou ao Ministério Público todos os esclarecimentos necessários durante a fase de inquérito civil. Reitera ainda que não foi notificada sobre o processo, mas está pronta a prestar qualquer esclarecimento solicitado pela Justiça. Já a Via Norte não se manifestou até o fechamento desta edição. A Via Norte não se manifestou até o fim. A Via Norte não se manifestou até o fim. A Via Norte não se manifestou até o fim. A Via Norte não se manifestou até o fim.